Fala Maguinho, dá uma lã aí para nós, esse time bruto aí, caminho ou não caminho? Esse é o Sr. Tomaz, lá embaixo, só lutando, por causa da válvula. Essa turma está passando um perrengue aí, hein? Vê o pai, vai, vai! Alô família, JW Vlog, mais um vídeo no canal, de volta aqui depois de um tempo. E hoje, como vocês podem ver, estou no meio da natureza, com a minha bebezita Vitória, naquele modelo. E ficamos um tempo aí sem aparecer no canal, sem gravar. Olha o vento, olha o vento. Desculpa pelo vento, galera. Mas estamos conectados com a natureza e caminhando aquela caminhada bruta. Hoje, um hike de duas horas e meia. E eu vou mostrar para vocês, bater um papo aí enquanto eu vou caminhando aqui, para as montanhas ali, para ver a cachoeira lá em cima. Você solta o dedo no like, já se inscreve, compartilha, comenta aí se você gosta de fazer hike, se você gosta de caminhar. O vento está bruto, hein? Mas, vem com nós e eu vou mostrar tudo para vocês nessa caminhada agora. Muita gente me perguntou aí, Xazias, pô, por que você não está gravando mais vídeo para o canal? Por que você não está mais fazendo aqueles vlogão de delivery? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, galera. De novo, vou pedir desculpa pelo vento. É só que eu parei de gravar aqui, o vento parou. Aí eu começo a gravar, o vento volta na força da pega de novo. Mas vem cá. E não é que eu parei de gravar vídeo, é que, na verdade, eu estava trampando a correria aí, me dá uma aliviada, uma acalmada aí na situação. Mas as aventuras continuam e nada melhor que voltar com o vidão assim, né? Tem esses vídeos aí, tem os vídeos de Cancun. Eu vou ver se eu consigo editar e mostrar para vocês aí como é que é aquela região, como é que está aí o México. Coisa linda demais, natureza, quando é que está assim. Eu gosto demais caminhar, eu gosto de... Caminhar eu não gosto muito, na verdade, não, né? Eu gosto é do ponto final, né? Se eu puder chegar direto no ponto final, que é a cachoeira, que é ali tomar um banho e nadar, era melhor. Mas é isso aí, estamos juntos. Solta o dedo no like de volta com muitos vídeos. Eu recebi vários comentários, vários pessoal pedindo para mim. Josias, filma aí, pô, você não está fazendo mais delivery? Estou fazendo delivery sim. E a parte por semana. Vou tentar fazer o máximo que eu posso. Gravando como é que está o delivery, como é que está a situação, quanto que eu estou fazendo de dinheiro. Mostrar para vocês que tem plano de vir para cá para começar. Beleza? J.W. Vlog, segue o vídeo com nós aí. Olha que delícia. Isso aqui é o hora. Coisa linda, né? Olha como é que está. Desse parente a água. Deixa eu filmar tudo aí. Deixa eu ver. Foi, bebê. Conseguiram? Aí, família, depois de duas horas e meia de caminhada, aquela parada bruta aqui, na primeira cachoeira, o pessoal se acaba, o pessoal se acaba. Isso é o Sr. Tomaz, está lá, está lutando, está lutando, o válido e o canhão. Olha isso. Parece que ele está na guerra agora. Sim, isso é o treinamento. Oi, Sr. Tomaz. Você conseguiu. O primeiro passo. Leandro, com o cachorrinho. Vai, a EG está lá. Posso soltar ela no chão, Leandro, se você quiser já. A Leandro, ela desce. Desce. Samizeira. Vai, Samizeira. Essa turma está passando perrengue aí, hein? Ei, o pai. Vai, vai. Vai, Lisinha. Vai, Lisinha. Olha, Lisinha. Olha, Lisinha. Vai, Lisinha. Olha, Lisinha. Olha que a galera está cortando um prego aí. Tem que descer tudo. Está lá embaixo. Tem que descer tudo. Muito arco. Aqui está a gente. Vai, Lisinha. Vamos lá, Vitória. Olha o que é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vitória. Vamos lá, Vitória. Vamos lá. Vitória. É um monte de tráqueza. Come on Ana, vamos lá! Ana, você está tomando isso muito sério, hein? Você está tomando isso muito sério! Aqui vai, hein? Isso é tudo, Jeffy! Vamos lá, Jeffy! Vamos lá! Vamos lá, Jeff! Vamos lá, Jeff! Sim, senhor! Uh-oh! Vamos lá, Jeffy! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ana! Uh-oh! Vai, Dioguinho! Vai pela cordinha lá, ué! Não esqueceu a bengala aqui! Nas montanhas! Agora estou andando um pouco mais rápido! Porque preciso encontrar a Vitória! Não sei por onde ela foi! E aí seguimos caminhando aqui! De volta! Sempre tem essas informações assim, ó! Legal das trilhas! Sempre vai achar! Do lado! This way! Up! Up! Go up! Que aí você sabe mais ou menos nunca se perder, entendeu? Os primeiros que vieram! Veio fazendo essa marcação! E agora está todo moado ali! Já jogou água do rio ali! Geladinha demais! Hoje está calor demais, gente! Nossa, mas é coisa linda, viu? Aí, aqui encontrei! Ei, mano! Oi, Di! Aqui encontramos a Vitória! Estou descendo ali, ó! Ei, baby! Eu encontrei você! Vamos agora! Aí, o grupo aí, pessoal! Para subir a gente não se morre não! Mas para descer a gente morre! Não está nem aí! Bora meter o cepo! Aí, família! Vamos chegando no final da nossa trilha! Você vê que eu estou ensopado! Joguei um pouco de água ali também para dar um up! E, ó! Aqui nós estamos em uma região, ó! Tem muito petróleo aqui, gente! Ali as... Aquelas... Aquelas... Como é que é o nome? Aquelas mineradoras de petróleo! Mas está lá, ó! Tem muito ali! Mas para cima tinha mais! Eu não filmei porque... Cansa, gente! Cansa demais! Ó! Tem outra lá em cima! Começamos aqui era... 11 horas da manhã! Chegamos mais em volta de 10h40! E a caminhada lá embaixo começamos era... Na verdade começamos era 10h45! É que aí eu contei depois da linha da frente, né? Que é onde começa a trilha! E é 4 milhas para cima e 4 milhas para baixo! Indo e voltando! Caminhadinha boa para quem gosta! A gente gosta de fazer a caminhada, mas é uma caminhada mais leve, né, meu? Essa daqui foi pesada! E o vaguinho ainda continua subindo! O grupo que já estava lá subiu demais! Tem outro grupo lá na frente lá! Não sei se dá para vocês verem ali! Também caminharam que ela já está lá em cima lá! E é isso aí! Valeu por assistir o vídeo! Solta o dedo no like! Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome dessa trilha! Quem mora aqui em Santa Monica! Quem mora aqui do lado aqui em Califórnia! Quiser ir um dia! Super recomendo! Da hora! Mas vem preparado! Traz uns snacks! Traz água! Um Gatorade! Uma bolsa dessa aqui ó! Tá vazia agora! Trouxe o drone! Como vocês viram aí! Eu botei umas imagens aí! E é tudo nosso! Solta o dedo no like! JW Vlog! JW Vlog de volta no canal! Perdi até o jeito de gravar! Não sei nem como é que faz gravar vídeo mais! Mas! Tamo junto! Firme e forte! E é nóis! Valeu! Se inscreve! Compartilha! Curte! Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal! Vai bebê! Falou! Tamo junto família!